E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia de hoje Aonde família de Jean Paulo, o Cirilo é despejado e processada Olha só, uma grande notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã Vamos aí trazer todos os detalhes Antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações Eu sou o Washington Lisboa e pra você seguir a gente aqui no canal Notícias de Agora É muito simples, é só você clicar no botãozão vermelho que tem aqui embaixo de inscreva-se E deixe também o seu like Bom, sem perder tempo, vamos direto para a notícia Aonde o grande ator do SBT tem um problema muito grave que está acontecendo É que a família de Jean Paulo Campos, conhecido por interpretar o Cirilo da novela Carrossel Foi processada e despejada Os pais dele, Nilza e Cláudio Campos, estão devendo mais de 100 mil na justiça Em decorrência da inadimplência O casal alugou imóvel em Guarulhos, na Grande São Paulo No entanto, atrasaram os pagamentos até o proprietário partir para uma ação de despejo Segundo o Notícias da TV O juiz Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira decretou uma ordem de despejo para os pais de Jean Paulo Campos De acordo com os autos, eles alugaram o imóvel em 3 de novembro de 2017 A 2 de maio de 2020 O pagamento mensal acordado foi de 3.410 reais e 9 centavos A época, eles chegaram a ofertar uma calção de 9 mil Porém, não quitaram os aluguéis de abril a novembro de 2020 Parte do pagamento foi feito em dezembro Porém, a dívida continuou aberta Olha aí, galerinha O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário Será que o Cirilo está falido? Bom, eu vou ficando por aqui Mas espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau E aí 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 E aí